O ano de 2023 foi marcado por muitos desafios e conquistas para nossa empresa. Graças ao empenho, a dedicação e a criatividade de todos os nossos colaboradores, alcançamos resultados expressivos. Também investimos em novas tecnologias, em capacitação profissional e em melhorias nos processos internos. Assim, conseguimos aumentar a nossa produtividade, a nossa eficiência e a nossa competitividade no mercado. Criamos o setor de inovação, atualizamos nosso escritório para agregar novas áreas como logística e inteligência de equipamentos e, posteriormente, ter um laboratório de eletrônica, além de expandirmos o espaço físico do almoxarifado para uma área externa a hidromares. Colocamos novos projetos como a HM Tracker em funcionamento, além de inovações internas que auxiliaram em diminuir os números de campos emergenciais, retornos e desgarres de boias. Ao longo do ano, foram feitas diversas instalações de estações novas, dentre sismos e outros serviços. No comercial, tivemos a instalação de um novo CRM e geração de mais de 1.100 oportunidades, de abril para cá. Recordes em aluguel de equipamentos e mais de 30 vendas. Em serviços, foram em torno de 20 vendas entre renovações e novos projetos. Também tivemos recorde em participações e patrocínios de eventos. Ganhamos o prêmio exame pelo segundo ano consecutivo e também recebemos o selo verde ambiental. Internamente, tivemos um RH reformulado e de portas abertas aos colaboradores, com novo onboarding, novos benefícios, novos colaboradores e avaliações de desempenho. Além disso, fortalecemos os nossos valores, a nossa cultura e a nossa responsabilidade social e ambiental. Estamos orgulhosos do que fizemos em 2023, mas sabemos que ainda temos muito a fazer em 2024. Por isso, queremos contar com o apoio, o comprometimento e a participação de todos vocês para continuarmos crescendo e nos destacando no cenário nacional. Com foco em inovação, tanto nos produtos quanto nos processos, oferecemos soluções cada vez mais adequadas às necessidades e às expectativas de nossos clientes. Gostaríamos de agradecer o apoio dos nossos clientes e parceiros. Conseguimos superar as dificuldades e entregar soluções de qualidade e inovação. Esperamos que em 2024 possamos continuar essa relação de sucesso e crescimento mútuo. Agradecemos a todos os colaboradores pela confiança, pela colaboração e pelo trabalho em equipe. Que 2024 seja um ano de muitas realizações, oportunidades e sucesso para todos nós!